A gente quer viver com pleno direito, a gente quer viver com todo o respeito. Criado pela resolução número 240 no dia 19 de agosto de 1990, o Cresms carrega em sua história o empenho e dedicação pela valorização do trabalho do assistente social na defesa dos direitos humanos e da população usuária. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer o nosso suor. Nos últimos anos tem atuado pela inserção da categoria nas redes públicas de educação básica por meio da lei 13.935 de 11 de dezembro de 2019. Além disso, vem buscando a criação do curso de serviço social público, gratuito, presencial e de qualidade. O Cresms também está trabalhando na interiorização, aproximando o conselho da categoria presente nos diversos municípios do Estado. Ainda é importante destacar as diversas discussões das temáticas das bandeiras de luta da profissão, mesmo diante do período de pandemia, onde foi preciso se readequar a essa nova realidade. Somos Cresms, somos serviço social, somos uma só voz pela garantia dos direitos da classe trabalhadora. Parabéns, Conselho Regional de Serviço Social, 21ª Região. A gente quer viver com todo o respeito, a gente quer viver com mais nação, a gente quer ser um cidadão...